Olha só que absurdo, a Sabesp é considerada a melhor empresa de saneamento do Brasil, quase que não existe problema de falta d'água nas regiões atendidas pela Sabesp, às vezes existe pontualmente um outro lugar, mas é um problema que a gente praticamente não tem reclamação. Terceiro, eu ando muito pelos bairros de periferia e quase ninguém reclama da tarifa de água, as pessoas reclamam da tarifa de energia, mas pouquíssima gente reclama da tarifa de água. Então eu pergunto, para que privatizar uma empresa que está funcionando, que está atendendo o povo? Só tem um objetivo, é dar dinheiro, é dar esse bem tão valioso para as mãos das empresas privadas, que vão aumentar a tarifa, como estão aumentando no Rio de Janeiro, e que não garante que vão prestar um bom serviço. Na cidade de Sumaré, foi privatizado o serviço de água e é um verdadeiro caos. A tarifa aumentou, continua sem bom atendimento, então eu acho que a gente tem que lutar mesmo, vamos lutar para não privatizar a Sabesp, que é a maior empresa do governo de Estado.